É doce, mas não é mole, não, né? Então, essa música é nova e é produção do Ariel Heller Tô gravando o clipe dela, se Deus quiser até de Janeiro tá aí E hoje é homenagem às mulheres, mas nós não seríamos assim tão formoles, tão felizes também se não fosse com a colaboração do homem também Né, então? Também Nós temos a capacidade de ser só, mas também, né? Porque a gente, às vezes, incentiva pra ficar firminho, pra ele fazer uma graça Então, essa música eu vou dedicar a todos os caras que eu considero foda que eu considero zica Eu falo do skatista, do MC, do b-boy, do grafiteiro e a homenagem aos caras do DF que representam o hip hop Ela se chama Ele é Zica Solta a bar, DJ Ele é zica, ele é zi-zica Ele é zica, ele é zi-zica Ele é zica, ele é zi-zica Zica Ele é zica Quando sobe no baulinho, era na cabeça andar de esponja, atrai os olhares com o mic na mão Rimou, sorriu, olhei pra mim, chamou minha pensão Ele é zica De longe é notado sua cara que é invocada Famoso na praça, bom gosto, exala quando passa Sabota no play, corrente de prata, me amarro na marca Do jeito que trata a roupa, ziata, geral, sim, como partida, balão Hoje é uma bonitura, footwork na pista Tem cara de artigo, é calça larga, tem camisa Pisante, dá dance, é cheiro de fãs Dança e encanta até de manhã Zica, ele é zi-zica Ele é zi-zica Ele é zi-zica Ele é zi-zica Zica, ele é zi-zica Ele é zica demais, rabiscado, sagaz Com talento, agonitida, mostra como se faz O X tá todo na pele, refere todos os que seguem Protetor, os animais, seus ideais, a gente pede Não se esquece de longe, chama atenção Redlock do Cerrado, cercado de inspiração Pelo céu de Brasil, eu gosto de viajar Reg, rude de rara e se arrega em seu PM Ele é zi-zica dos bens, produção musical Reciclado, ciclista, setinha, estima no penal Pisco discos, faz gravino, é de se casar Um cara zi-cabeça e não tem como lamentar Ele é zica Ele é zi-zica 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 na quadra, na rua, no meio Um metro de 98 em sua frente Pela saco creme É o tipo de marca que toda mulher deseja andar de mandada Me quero te trago, é minha marca, se deixa leve pra casa Ele é zi-zica Toca e canta e canta, é bom, no que faz O banho das canções Não gostou de ser o mais Canta com a alma, é boa, pinta e se veste bem Quando chega no pedaço não tem pra quem Ele fica em velas na rampa Ele fica em velas na sal É o best-nóis no filme, street king da Alan Campionato A treinaria na velha, espete do coração Fica parado no hall Suas manobras tem emoção Ele é zi-zica Zica Zica Ele é zi-zica Zica 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 Agora os homens falam Eu sou zi-zica Simbora Fala assim mesmo, ó Eu sou zica Eu sou zica Zica Eu sou 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 zica 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 É isso aí, homens. É pra vocês.